Uma ação rápida, uma arma tirada de circulação, munição também e dois menores apreendidos. Todo esse trabalho foi realizado pela Força Tática do Batalhão Escolar, o Bepesc. E quem está no comando dessa guarnição é o nosso velho amigo, Sargento Constance. Sargento, por onde é que o senhor andava, que nunca mais a gente tinha gravado com o senhor? Fala pra gente como foi que o senhor conseguiu aí apreender essa arma. Positivo, a gente estava em rondas e abordagens naquela área ali do Calmon. E avistamos três elementos na esquina. Um deles ficou bastante nervoso e jogou a arma por cima do muro de uma residência. A guarnição avistou, automaticamente a gente parou a VTR, fizemos a abordagem e encontramos um pedacinho de maconha, bem pouco, um cigarro de maconha só e a arma de fogo. Eles tentaram ficar, dizer que um jogando pro outro, mas a gente chegou a ver que foi o baixinho que jogou a arma de fogo. São até parentes, né? É, são parentes, são vizinhos, né? São vizinhos e são parentes também. São menores de idade e que estavam com a arma. O... a gente tem que saber qual dos dois estava com a arma, né? Que teve um que parece que ele jogou por cima do muro, né? O de camisa preta, o de camisa rosa com listras azuis, é... estava na companhia dele. A gente vai saber, a arma realmente é tua? Não tenho nada a dizer não, senhor. Você é prendido alguma vez? Já. Qual o motivo? Maconha. Oi? Maconha. E essa arma, tu conseguisse como? Não tenho nada a dizer não. Estava com você ou estava com aqui o teu vizinho? Oxe, ela estava no chão, ela estava no outro lado do muro. O pessoal viu quando você jogou? Oxe, viu, não. Quando eu joguei nada, eu joguei... Você estava fazendo o que lá, perto da arma? Oxe, eu sabia. Nada a dizer mais não. E qual é a tua participação nessa história? Oxe, não tenho nada a ver não, senhor. Eu estava vindo do trabalho, eu estava vindo para casa, foi na hora que eu entrei, eu saí, aí foi na hora que a viatura passou, aí me revistou, não tenho nada a ver. E de quem é essa arma, então? Não sei de ninguém, não tenho nada para falar não, senhor. Os dois menores de idade, mas a guarnição viu quando o de camisa preta jogou a arma por cima do muro ao perceber a aproximação da força tática do BPSC. Eles foram conduzidos aqui para a central de flagrantes, onde será feito todo o procedimento. Obrigado. Obrigado.